Para o feeling, acho que não está garantido que a Kamala Harris é a candidata. E os democratas realmente fizeram essa escolha pelo perfil que ela tinha em 2020. E não sei se você vai colocar agora ou depois, mas a gente debateu um gráfico. Você vai colocar depois? Vamos chegar mais para frente nesse gráfico aí. Eu vou citar ele porque depois é bom a gente rever. Um gráfico muito interessante pelo Pew Institute, que o The Economist colocou, que mostra como o perfil do eleitor mudou nos últimos 10 anos, compara 17 com 22, e você vê que se você fosse escolher uma candidata, vice-presidente, hoje, provavelmente não seria ela como se escolheu em 2020. Ela foi escolhida pela época, pelo momento histórico, pelo perfil, e muito menos pelas qualidades que tem. Ela é uma prosecutor, ela é uma defensor... Procuradora geral, né? Procuradora geral, procuradora da Califórnia. Olha lá o gráfico, olha. Isso aqui, olha. Está meio pequeno ali, mas é muito interessante também isso aqui. Você anota, em 94, as duas montanhas ali meio próximas. Em 2004, elas andam para a esquerda, a nossa esquerda. Mas em 2017, olha como elas estavam diferentes. O que vale são os dois pinos. Em 2017, eles eram muito longe, agora eles se aproximaram e o meio, ele caminhou para a esquerda do gráfico, que é o republicanismo. Isso, o azul é a esquerda, nesse caso, dos americanos. Então, isso ajuda a entender por que a Kamala Harris foi escolhida. Ela foi escolhida pelo perfil, muito menos pelas qualidades que tem. E hoje, acho que não seria escolhida. Então, se aplica o fato de, bom, ela é a vice agora, temos que tirar o Biden porque ele está completamente fora de condições, mas a gente aproveita esse momento para dar um up na campanha e ver o que acontece com a chance de que seja um outro candidato. E aí, eu acho, sim, que o Felipe tocou num ponto importante, que não dá para pegar um político desses em ascensão. Tem que pegar uma figura dessas figuras máximas. Quem seriam as figuras máximas que podem perder e não vai mais ser usada no futuro, vamos dizer assim? Uma delas é a Obama, né? A Michelle Obama.